Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui pra falar da novidade do Covert para as gestoras da Casa de Moda. Eu digo pras gestoras da Casa de Moda porque a gente é o povo que mais sofre dentro desse Covert. O jogo existe tem, sei lá, seis anos? Oito anos? Sete anos? Eu não sei, o jogo existe faz bastante tempo e nunca teve nada pras gestoras poderem gerenciar a Casa de Moda. Uma facilitação, alguma coisa que mostre quem fez e quem não fez desafios. Por exemplo, um agendamento de rali pra iniciar ou algo que permitisse que a gente visse quem tá ou não com o rali ativado. E tem inúmeras ideias pra essa questão. E o Covert, assim, nunca se importou em colocar isso no jogo até o dia de... Que dia foi? Vamos falar de hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo. Ok, faz um tempinho já que saiu essa novidade, tipo, uns quatro dias. Só que eu não tava com o meu rali ativo na hora. Era a vez do meu grupo desativado. Aí eu não podia ver. Mas agora que o rali já tá acabando... Desculpa, isso é falta de tempo. Agora que o rali já tá acabando, né, ainda dá pra ver. E, enfim, eu quero mostrar pra vocês. Bom, alguém tava falando... Eu não sei quem. Deixa eu ver se eu encontro a página aqui. Essa pessoa aqui, RC News. RC News. Eu não sei quem que é, gente. Eu só recebi isso aqui no WhatsApp. Essa pessoa já estava falando, antecipando algumas dessas novidades. Eu não sei de onde ela tirou. Nem sei quem ela é, na verdade. Porque eu só recebi no meu WhatsApp das pessoas na minha casa de moda. Então, obrigada. Pessoas na minha casa de moda. Essas coisas realmente aconteceram, né. A gente tava vendo essas novidades e tudo mais. E as novidades, elas se tornaram realidade. Se bem que novidade não é mentira, gente. Ficou confuso, mas vocês entenderam. Agora vamos parar um pouquinho aqui. E se inscreve no meu canal. Não, brincadeira. Gente, eu nunca faço isso. Eu queria fazer. Eu queria fazer. Desculpa, desculpa. Vamos parar um pouquinho aqui. E falar sobre o que é a casa de moda. Por que essa ferramenta, a atualização. É uma coisa tão importante pra nós gestoras. Eu, assim, sinceramente. Eu não vi o que ninguém tá falando nos grupos do Facebook. A respeito dessa mecânica nova. É sério, eu não vi. Talvez eu não esteja tanto no Facebook quanto eu ficava antes. Mas eu não vi nenhum post sobre isso. Mas, enfim. Casa de moda é como se fosse o nosso clã dentro do jogo. É onde a gente se junta. E no máximo 50 pessoas pra fazer desafios. Os próprios desafios que já aparecem normalmente no jogo. Pra atingir uma pontuação. E abrir bolsas de prêmios. Eu já fiz vários vídeos sobre casa de moda e etc. Por aqui. Eu vou deixar o link da playlist de dicas aqui. Ela tem muitas dicas. Assistam. É somente sobre COVID. Então, se você é iniciante. Eu recomendo você assistir essa playlist. E quem é gestora da casa de moda. Pode aceitar as pessoas. Mudar nome. Foto. Enfim. A gente pode ativar e desativar o rali. Mas a gente não tem ferramentas suficientes. Pra gerir 50 pessoas diferentes. Tipo. Quem vai ativar. Quem não vai ativar. Qual grupo vai fazer tal coisa. Porque 50 pessoas fazendo flashback não precisa. Dá pra ser um quarto disso. Que dá a pontuação certa. Então, a gente acaba usando meios externos. Pra gerenciar a galera. E o COVID, assim. Eu não sei se ele nunca se importou com isso. Ou se ele simplesmente, tipo. Tudo bem pra ele. A gente usar meios externos. A não ser o jogo. Pra se comunicar. Eu acho que sou um pouco perigoso. Mas, enfim. Muita gente não quis entrar na minha casa de moda. Porque tinha que usar o grupo do WhatsApp. Mas, infelizmente, a gente não tem outro modo de organizar a galera. Tem o bate-papo dentro do COVID. Mas, ele é bem cinitinho, assim. Ele não funciona muito bem. E ninguém usa. Na verdade. Que eu conheça. Só quando acontece alguma coisa. E raramente alguém vê o que tá lá. Então, eu não sei se isso tava com baixa prioridade. Na lista de tarefas do COVID. Provavelmente. Mas, agora que ele veio pra EA. Essa já é a segunda coisa nova. Eu não lembro. Tem algumas coisinhas novas, pequenas. Que eu venho notando. Quando o COVID se juntou com a EA. Essa é uma novidade muito legal. Assim, eu não sei se eles aumentaram a equipe. Mas, eu gostei bastante. Dado o resumo de que, basicamente, a gente não tinha nada. Nenhuma ferramenta pra gerenciar 50 pessoas. E a gente tinha que ver na mão. Se a pessoa fez ou não o desafio. Entrando pessoa por pessoa. E pedindo pra ela ativar. Que a gente pudesse ver os looks delas. A novidade que eles trouxeram é um menuzinho embaixo de cada desafio do Rally. Mostrando todas as pessoas da casa ativas no Rally. E quantas fizeram e não fizeram. Aqui na casa de moda, vou mostrar pra vocês que nada mudou. Por que tem toda essa cobrança? Você pode estar se perguntando. É porque se a gente não atingir as pontuações, a gente não abre as bolsas. Então, precisa realmente dessa cobrança. Desse complemento das pessoas. Então, aqui nada mudou, né? Nada mudou. Porém, aqui na linha do tempo de desafios. A gente tem aqui agora, ó. Essa flechinha. Lembra que antes tava escrito só participando do Rally. Desafio do Rally das Passarelas. Algo assim. Agora a gente tem essa flechinha. Mostra quantos membros participaram. Quando a gente clica aqui pra ver. Mostra o nome de todo mundo que tá ativo no Rally. Olha só que massa, gente. Vamos vir aqui no desafio que não é obrigatório. A gente vem aqui na flechinha. E mostra em cinza. As pessoas que não participaram desse desafio. E em dourado as pessoas que participaram. Então, a gente sabe quem participou, quem não participou. É muito, muito, muito útil essa ferramenta. Fiquei muito feliz com ela. Isso vai ajudar todo mundo. Até porque a gente tem um grupo de avisos no ar. A gente mandava frente ao desafio. E falando quantas pessoas faltavam. Só que a gente não sabia quem era. E agora a gente pode simplesmente printar aqui. E falar, ó. Falta fulano, fulano, fulano. Pra fazer esse desafio. Muito melhor, gente. Assim, na notícia que eu tinha visto daquela imagenzinha. Tava falando que ia ter uma opção de cutucar a pessoa que não fez o desafio ainda. Isso eu não vi. Mas o que eu vi mesmo foi essa listinha aqui. Poxa, gente. Uma coisa tão simples, né? Pegar quem fez, quem não fez. Botar numa lista. Colocar cor e não cor. Uma coisa tão simples. Fez tanta diferença pra gente. Que a gestora da casa de nome. Então, resumindo. Assim, eu amei essa ferramenta nova. Eu achei que ela veio tarde. Sim, vou reclamar. Porque é uma coisa simples. É uma solução bem simples que eles encontraram. E que já ajuda pra caramba. Sério. Vocês não tem noção do quanto ajuda. Se você é gestora, você tem noção. Agora, só falta eles criarem mais e mais ferramentas pra melhorar nossa experiência dentro do jogo. Se eu fosse desenvolvedora do time deles, eu iria querer que meus jogadores passassem mais tempo dentro do jogo do que fora. Então, eu ia querer que eles pudessem controlar o rali inteiro por dentro do jogo. Sem precisar de artifícios externos. E a questão da casa de moda é bem chata. Você fica mandando mensagem pra pessoa e isso que mais. Então, eu ia com certeza arrumar um jeito de criar um sistema de advertência. Pra poder gerenciar as pessoas. Mas isso aqui já tá de bom tamanho, vindo do COVID, vindo do nada. Eu não sei como essa pessoa descobriu as coisas. Porque eu não sabia de nada. Eu tô bem óbvia, assim, das redes sociais. Se você quiser ver mais sobre mim, você pode ver no meu Instagram e falar que eu tô agora. Eu fiquei bem feliz e eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu literalmente não vi a opinião de mais ninguém sobre essa ferramenta nova. Eu só vi as pessoas da minha casa de moda falando que amaram. E eu não vi mais ninguém falando nada. Então, eu tô louca querendo saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E se você me moldar o polvinho, que ele tá feliz agora com essa ferramenta. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho